Olá, minha turma! Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde e boa noite pra quem é da noite. A TV Cláudia Velasco se apresentando pra mais um passo a passo com você aí do outro lado da telinha. Espero que esteja tudo bem. Ó, de vez em quando pode ser que vocês escutem aquele lá, opa, 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 bubuzela, acho que é bubuzela. Não sei como vai acontecer isso não, porque hoje é dia do jogo do Brasil e mesmo assim eu tenho que trabalhar, meu irmão. Então eu tenho que botar, ó, o pão nosso de cada dia na mesa. Então não dá pra ficar pensando no jogo do Brasil não. Ganhamos de 2 a 0 do México, pelo menos isso. Vamos ver se pelo menos a gente sai aí com o segundo lugar, né? Vamos disputar aí a final aí. Então, vou dar prosseguimento, gente, ao vídeo anterior. O que que eu fiz? Eu fiz a lua... Lembra? Daquele kitzinho pra gente colocar dentro do berço do bebê. Gente, olha só. Coisas infantis é uma coisa que sai muito. Por quê? Criança nasce o dia inteiro. Nessa hora mesmo deve estar nascendo os pimpolhos por aí. Então, a avó, que é coruja, que quer sempre enfeitar o quartinho do bebê, do netinho, né? A mãe, que é de primeira viagem, que também quer enfeitar. Então, criança tá nascendo o tempo todo. Então, se vocês querem mesmo, ó, façam coisas infantis que vocês vão vender com muito mais facilidade do que coisa pra marmanjo velho. Tá? Então, vamos lá. Eu ensinei a fazer essa luazinha aqui, né? Ensinei também como é que faz esse moldezinho aqui. Esse aqui eu vou fazer depois. O que eu vou fazer agora? Agora! Adivinha? 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 Acertou! Você tá inteligente! Ah! Estrela! Olha que fofuxo, gente! Olha só que fofuxo que ficou em selinha. Não ficou fofuxo? Vocês devem estar falando, mas essa é azul, Cláudia. Você tava fazendo rosa. Pois é, mãe! Eu fiz uma azulzinha pra mostrar pra vocês como é que fica. Agora eu vou fazer uma rosa Que é para fazer o conjuntinho Falando em conjuntinho Vocês responderam a minha pergunta No vídeo anterior Quem toca mais a banda ou a bunda Quem me der a resposta Eu vejo se está certo Se estiver certo, eu dou o ok Se não tiver, eu digo qual é a resposta certa E o porquê Pode ser até que eu diga aqui no vídeo Quem é que acertou, hein Vamos lá, vamos ver Vamos trocar esse diálogo aí Gente, que coisa inútil Mas diz que não é divertido Eu gosto de coisa divertida Então vamos lá Fiz a estrela Não, fiz a lua A nuvezinha eu vou fazer depois Mas a nuvezinha, gente, briga comigo não Vou ter que fazer azul Porque ela já está prontinha, a rosinha Agora eu vou fazer a estrela rosa Que é igualzinho O mesmo tecido Que eu fiz a sozinha aqui Tá bom? Então vamos ao que interessa Porque estamos com pressa Vamos lá Vamos lá Vamos lá então, pessoal Olha só A estrela já está aqui Tá? Posso até botar essa estrela lá no meu face Mas não sei se vai ter necessidade não Então, eu vou fazer um passo a passo De como é que faz essa estrela aqui Para colocar Tá bom? Então vamos lá Como eu disse para vocês Ó, o tecido Lado direito virado para você Sempre corte um quadrado Ó Sempre corte um quadrado Aqui está mais para um retângulo Mas não tem problema Tá? Desde que a estrela caiba aqui dentro Ok? Ó Um retângulo Por que? Que nós vamos fazer Primeiro fixar essa estrela aqui Para depois Fazermos a marcação dela Ó Vamos ver aqui Sempre sobrando um pedacinho Nas extremidades, gente Porque quando a gente for recortar Tem que ter espaço Para a gente recortar, tá? Então, ó Vocês tem que ver direitinho Como é que vocês vão fazer Isso Ó Tá? Tem que sobrar pelo menos um dedo De margem aqui Fixa Essa estrela é muito fácil de fazer, gente Ó Tecidinho virado para você, hein? Direito do tecido virado para você O de baixo Nem interfere muito não, tá? Mas Tem problema não Ó Agora a canetinha aqui Apaga com o ferro Vamos fazer O contorno da estrela Gente, compartilha Tá? Se vocês compartilharem e se inscreverem O nomezinho de vocês aparece para mim Tá? Se vocês só se inscreverem Não aparece para mim Então compartilha Dá um like Se estiver gostando Para eu saber Que vocês estão vendo mesmo Estão gostando Qualquer coisa É só colocar aí nos comentários E não esquece, gente De trocar o sininho Ó Ó O sininho Para vocês receberem Tudo o que eu posto Ok? Ó Já fiz a marcação O que a gente vai fazer agora? Por que precisamos dessa marcação, gente? Porque isso aqui tem olho e boca Né? Então nós precisamos saber onde é que nós vamos colocar os olhinhos e a boquinha aqui Né? Porque senão fica meio sem proporção, ó Tá vendo? Ó Por isso que a gente tem que desenhar desse lado aqui Desenhando desse lado aqui Vamos passar uma reta aqui E uma reta aqui Para sabermos qual é o meio desse tecido Tá? A canetinha que apaga Depois é só passar o ferro Precisa fazer ela toda Só aqui no meio, ó Ó Pra cá Aqui também é a mesma coisa Só no meio Ó Pra cá Agora Nós vamos desenhar o olhinho Gente, o olhinho vocês podem fazer do que vocês quiserem Até mesmo botar um botão Eu não aconselho, não Por quê? Porque isso é pra berço de criança Então se vocês colocarem alguma coisa que possa soltar Pode, né? A criança pode engasgar Né? Então é bom colar bem costurado Eu uso essa reguinha aqui Mas vocês podem fazer o moldezinho de um olhinho Tem gente que tem firmeza pra fazer com a mão livre Eu sou a minha tapada pra isso Então aqui, gente, ó Com três pra cá Ó Um, dois, três Acho que foi isso que eu botei Não, quatro Quatro pra cá Marcar agora quatro pra cá Ó E a partir desse meiozinho que eu fiz aqui Eu vou fazer Esse olhinho aqui Né? Que é pra cima Ou Né? É pra cima Ó Marquei aqui Aqui E vou fazer um olhinho aqui pra cima Aqui a mesma coisa, ó Aqui, aqui E vou fazer um olhinho pra cima Agora as duas pestaninhas Que são essas pestaninhas aqui, ó Tá vendo? Umazinha pra cá Inclinadinha E uma menorzinha Uma pra cá E uma menorzinha Pronto Agora a boquinha A boquinha É Isso aqui é de acordo com o seu gosto, tá, gente? Não tem tamanho aqui, não Você faz o tamanho que você quiser Vou só puxar a salinha um pouquinho pra baixo Porque Vou botar a boquinha um pouquinho mais pra baixo aqui Ó A boquinha eu faço com o mesmo molde aqui da... Da... Do olhinho Ó Aqui Pronto E as duas maçãzinhas, né? Que eu faço de feltro Né? Aqui, ó Que já está cortado, ó Isso aqui tem um diâmetrozinho, gente É bem pequenininho isso aqui, ó De três Tá? Diâmetro é o que, gente? Daqui Aqui É chamado de diâmetro, tá? A gente mede É daqui Aqui Ou daqui Aqui Tanto faz Que é o círculo, diâmetro Daqui Aqui Ou aqui Ou aqui Vai ter o mesmo tamanho E vamos colocar aqui Né? Vamos medir aqui mais ou menos Uma altura aqui Ó Aqui Um, dois, três Eu uso a minha régua, gente Porque ela está Ela é toda Medidinha de um em um centímetro Então tem como eu me Eu me localizar aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco Vou botar aqui Deixa eu ver se ela está muito pertinho Aqui Acho que está bom Então, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Ó Certo? Ah, 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 ah É isso aí Então vamos lá Aqui no vinte e oito Dá um cortezinho Tá com papel termocolante, tá, gente? Mas quem quiser pode usar a cola Ok? Ó Pode usar a cola Mas cuidado com o tecido de baixo Tá? Tira o tecido de baixo Três Você pode usar qualquer cola aqui Não precisa ser papel termocolante Ó Pronto Aí, gente, ó Tá vendo? Já está pronto Agora aqui No olhinho Né? Que é esse pontinho aqui Que eu faço, ó, gente Ó Esse pontinho aqui Que eu tenho um vídeo aí Como é que faz esse pontinho Tá bom? Eu vou fazer agora na máquina Esse aqui é o mesmo desse aqui Esse pontinho aqui É o pontinho de pregar De fazer casa de botão Na máquina É, ó O viradinho pra E direita Viradinho pra direita É esse pontinho que eu faço aqui Eu tenho um vídeo ensinando Como é que faz esse pontinho Vou ali e já volto Bem, turma Ó Já fiz Já passei aqui, ó Tá? Tudo direitinho Aqui em volta, gente Eu passo sempre uma linha Tá? Na mesma cor Que é pra quê? Que é pra marcar o lado de cá, ó Quando eu for fechar Tá? Eu segui essa linha aqui Você sabe que depois Na hora de fechar É direito com direito Então eu não vou ter essa marcação Do lado de cá pra fazer Né? E outra coisa As linhas que sobram aqui Eu boto pra dentro Tá? E aqui eu dou um nó nelas E corto Tá? Já dei um nozinho nas outras E já cortei Então, agora O que que nós vamos fazer? Nós não podemos Fechar aqui assim, gente E colocar o plumante Por quê? Porque o plumante Ele passa Através do tecido Tá? Então nós precisamos Colocar um forro E esse forro Eu faço de TNT Tá? O mais fininho que tiver Não precisa ser TNT grosso, não Pode ser o TNT mais fininho Que o mais fininho É mais barato Ele é apenas pra dar Pra não deixar o plumante Vazar o tecido Ok? Olha só esse TNT Eu tenho uma aulinha aí Que eu ensino Como é que une Os pedacinhos Que sobram Pra você Pra você Fazer um outro Pra você não jogar fora Eu tenho uma caixa cheia Ó Aí eu vou emendando E vou reaproveitando Tá certo? Quem quiser saber Como é que faz É só dar uma olhadinha Aí nos meus cards Tá? Ó Emendei Tudo que você jogaria fora Eu emendei Fiz um Porque isso aqui Vai ficar do lado de dentro Gente Isso aqui Ninguém vai ver Isso aqui Ninguém vai ver Como é que é feito Isso aqui Tá? Aí você vai pegar O que você fez Ó Vai colocar Primeiro Esses dois aqui Embaixo Tá? Aí vai vir com o outro Virado pra você Tá? Direito virado pra você E esse aqui O direito Para baixo Ó Agora vocês estão entendendo Por que essa marcação Aqui, né? Então Que eu vou costurar Em cima dessa linha Que eu fiz aqui Ó Costurar bem em cima Dessa linha Que eu fiz aqui Que eu vou fechar Aqui o meu desenho Tá vendo Como é que é fácil? Ó Fixa bem direitinho Com o alfinete Não esquece de olhar Os cantinhos Pra ver se o tecido De baixo Tá pegando certinho Tá? Ó Se não, meu filho Se você botou O tecido de baixo Torto, já era, hein? Ó Ó que rapidez Que você faz Uma estrela Direitinho Bonitinha Ó Agora Eu vou escolher Aqui um cantinho De preferência A gente escolhe Na parte de baixo Tá? Vou escolher Aqui um cantinho Pra deixar Aberto Tá? Você faz o bico Aqui, faz aqui E deixa aqui Um pedaço aqui Que é pra você Encher com plumante E depois você fecha Tá? Vou começar aqui Ó E fazer tudo Em volta dele E parar aqui Tá? Aqui você vai e volta E aqui quando terminar Você vai e volta Tá? Pra segurar direitinho Aqui Já passei a costura Toda Gente, olha só Quando você passa Esse primeiro tecido Aqui Você passa Essa costura Aqui em volta Tá? O que que acontece? Pode ser que ele repuxe Por quê? Porque é um tecidozinho só Se ele repuxar Tá? A linha ficar repuxada Você dá uns piquezinhos Porque isso aqui É só uma marcação Tá? Pra linha esticar direitinho E o tecido não ficar enrugado Tá bom? Então vamos lá Já passei Deixei aqui a abertura Tá? O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou recortar Gente Ó Deixando Um centímetro Mais ou menos De borda Aqui Ó Pronto Gente Cortado Corta Os biquinhos Aqui em cima Ó Quem quiser A gente pode deixar Aqui uma partezinha Maior Pra poder Quando virar Tá? Ficar Ficar um acabamento Melhorzinho Mas não necessariamente Precisa não Tá? Agora onde tem As quinas Você tem que dar Um pique Ó Pra quando você Virar Ele não ficar Enrugado Tá? Ó Agora é só Deixar Em volta aqui Gente Eu costumo passar Um zigue-zague Pra ficar um trabalho Mais Com acabamento Mais bonito Tá bom? E pra isso aqui Caso desgarse Não soltar A linha Pessoal Como eu já havia Feito o pique Antes de fazer O zigue-zague O que eu tenho Que fazer? Eu tenho que Arrebentar Essa linhazinha Que ficou aqui Ó Tá? Só essa Linhazinha aqui Você pode fazer O pique Primeiro você faz O zigue-zague Depois você faz O pique Tá bom? Então tem que fazer O mesmo serviço Duas vezes Pronto Agora é só Desvirar Eu tenho Esse pauzinho Aqui pra desvirar Gente Isso aqui É o virador De boneca Que eu comprei E vem com Esse pauzinho Mas esse pauzinho Aqui você compra Em casa De madeira Ou casa Que vende Negócios Pra Pra armário Que isso aqui É aquele pauzinho Que a gente coloca Nos armários Só que esse aqui Deve vender a metro Na serralheria Aí vocês podem comprar E fazer um monte Desses pauzinhos Pode comprar De vários tamanhos Se quiserem Ó Porque aqui Porque aqui você Não vai ter O problema De você Vazar O tecido Com a ponta Da tesoura Né? Ou qualquer coisa Perfurante Outra coisa Se ficar muito Amarrotado Vocês forem Passar Cuidado Não deixe o ferro Aqui em cima Se não tem NT Que tá dentro Ele vai Enrugar Todo Tá? Eu tinha que ter Apagado essas linhas Aqui antes Ó Como eu não apaguei Eu vou ter que apagar Agora Então eu vou passar Só a pontinha Do ferro Em cima da linha Pra poder apagar Tá? E fazer a marcação Zinha aqui Pra na hora Que eu for fazer O fechamento Zinho aqui Ó Ó Pra ficar bem Bonitinho Tinha rápido Aqui ó Agora vamos Encher Com fumantes Ó Esses cantinhos Gente Vocês pegam Sempre um pouquinho Outra coisa Aqui ó Vocês tem que procurar Aqui aonde está O TNT E abrir ele Bem no meio Ó Nós vamos encher Aqui Tá? Não aqui Cuidado hein gente Não coloque aqui Tem que ser no meio Que aqui é o TNT Tá? No meio do TNT Aí você faz uma bolinha Pequenininha Pra você colocar Nos cantinhos Ó Isso aqui é empurrador De plumante Ó Fica mais fácil De ir nesses cantinhos Ó Você vai botar Nesses cantinhos Um pouquinho Pra eles não ficarem vazios Quando você começar a encher Mesmo com plumante Maior quantidade Ó Depois que você colocou Você pode botar Uma maior quantidade Que não vai ter problema Isso aqui é ótimo Gente Pra você encher Aqui ó Ó Cheinho Tá? Os cantinhos Tudo cheinho Bonitinho Agora nós vamos ter Que fechar Essa costurinha Aqui ó Ó Com um pontinho Invisível A gente chama De ponto invisível Você tem que pegar Um lado aqui E um lado aqui Dentro Tá? Ó Um lado aqui E um lado aqui Dentro Ó Caso fique Meio abertinho Você dá Outra voltinha Pra cá Tá bom? Terminar E já falo Com vocês Vem turma Terminei Olha como é Que ficou A minha Estraninha Única E Puxa Ficou Gacinha Olha Bem pertinho Olha Ficou lindinha Gente Isso aqui ó Se vocês não tiverem Feltro Ou não quiserem Fazer isso aqui Assim Vocês pegam Um rujizinho De vocês aí Bem vermelhinho Assim Rosinha Passa aqui Que fica Ó Um pitel E aqui Quem não tiver Tiver aquelas canetinhas De tecido Pode fazer também Com a canetinha De tecido Os olhinhos Não tem problema nenhum Você não precisa Aprender a bordar Pra fazer isso não Tá bom Aqui você passa Um rujizinho Desse que a gente Usa normalmente E aqui você Passa com a canetinha Com a canetinha Preta Tá E os detalhezinhos E você vê o mimo Que você quer colocar Eu coloquei As florzinhas Ó A estrelinha A luazinha E a nuvenzinha Depois eu ensino Fazer a nuvenzinha Tá bom Primeiro foi a lua Estrela Tá E por último Vai ser a nuvenzinha Quem gostou Já sabe né Dá um like legal aí Diz se gostou Tá bom E Eu vou ficando por aqui Meu povo Ó Não esquece de compartilhar Tá bom Um beijo No coração De todos vocês Fui Não esquece de compartilhar Não esquece de compartilhar